é a do youtube deus abençoe a tua sombra e volta com a missão do pimp com a missão lá do cafetão do gigolo móvel deus abençoe possibilidade melhorou agora né já tô postando já a primeira parte ea segunda já vai pro youtube mais eu espero que vocês tenham assimilado que eu falei os primeiros vídeos né sobre ensinamento sobre até fiquei calado para ver o que ele ia fazer sobre ensinamentos e reciprocidade aprendizado no youtube espero que vocês tenham muito aprendido e também descoberto né vocês vão ficar com nossa velha ele pensa dessa forma acho muito massa entendeu como é que tá você tá estudando tá trabalhando velho dele que isso aí jovem jovem desligue pare fecha minha página aqui do youtube se você estiver estudando pare velho pare sua mãe se vê você vendo jogar isso não vai falar como que eu te digo se você tiver trabalhando seu patrão veio meu deus a justa causa vai ser sem ideia mas claro se você já tiver feito isso estudado ou trabalhar o que você assista agora ou se não tiver feito que você feche e se cale para sempre entendeu Deus abençoe a todos e vem comigo já estamos quase no final da submissão entendeu e aí vamos encher essa barrinha aí né já para concluir essa submissão tudo de melhor no coração de todo mundo muito obrigado a reciprocidade de todos de verdade mesmo no máximo respeito o pai na moral você vai morrer tenho certeza e aí vai tirar pergunta pronto vai tirar pergunta você vai tirar pergunta no hospital pai tenho certeza vamos nessa eu não ia tirar nele entendeu mas tipo assim basicamente cara vem procurar gatilho comigo vai tá vendo que eu tô trabalhando e aí como é que tá você como é que tá sua vida minha vida tá ótima na parte do senhor jesus cristo amém amém tem fé em deus tentam diz amém amém isso boa garota amém de novo amém e é isso aí vamos lá para a missão de golou é deu certo pelo que a gente tá vendo em azul aí né o último cliente ficou de boas pagou o programa a a prostituta tranquilo vamos lá pegar agora a nossa porcentagem a gente leva ela para o próximo né vamos ver se vai ter o próximo programa né vamos observar aqui o que ela ali ó o que 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 beleza e aí chuca chega aí me diz aí que é que o cara falou é los santos aeroporto vamos nessa a nossa a gente ganhou dinheiro 2700 dólares beleza vamos seguindo entendeu entendeu engraçado que tipo assim você tá pegando a garota de programa entendeu e aí na hora que você pega ela ela fala tipo uma frase assim mesmo trate-me direito ou então tipo me leve com segurança você vai ganhar porcentagem entendeu elas falam isso nas frases que estão em inglês abaixo entendeu entendeu nossa dessa travada aqui chegaram de um susto que ela dor e me deu aquele medo assim nossa e vamos seguindo vamos seguindo ou para que que aí mas o cliente cliente insatisfeito vamos lá cobrar né vamos lá cobrar o que o que ele não pagou né sem ideia e os caras sabe que vai morrer engraçado nada que vai morrer meu filho não quer pagar paga com a vida entendeu a prostituta tá ali velho já vai fazer um serviço sexual velho já vai chegar ali não sabe nem que é o cliente o cliente o cliente vai e vai querer sentar o pau na mulher e meu Deus do céu covardia e povo é mulher entendeu eu não bato em moleque eu preciso apoiar de moleque batida é mesmo velho ó velho o murro que eu dou na mulher dois murros meu está dojo ou xoxox covardia velho pode não velho tipo eu para eu falo para não me bater né tipo assim eu não sou violento entendeu mais a gente pode se utilizar essa auto defesa entendeu eu não não bato em mulher não sou agressivo não gosto nem de violência tenho certeza sou o cara mais de voz do mundo a pensei que você ia dizer que chamou a estrela de procurado porque você bateu em mim pô pelo amor de deus né aqui beleza radical agora esse cara tá longeão velho meu carro tá fumaçando já velho vai ter evitar bater para ele não explodir e até um porém talvez tem que tomar cuidado para você não matar ela tá ligado ó ó ó ó vem ó deixou alguma coisa deixou claro que deixou a moeda só sai aqui rapidinho para pegar a moeda dele o cara que ele deixou eita não chega na travada que eu me assustei beleza vamos entrar no carrinho beleza que eu vou pegar ela e aí já chega aí tia não e aí chuca chega aí beleza isso olha aí olha aí concluímos a gente quando a gente conclui a missão do cafetão a gente tem uma ótima relação com as prostitutas da rua entendeu se liga deixa eu ver deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas estatísticas sex appeal vamos ver aqui vamos tentar ver como é isso espera aí e aí chuca ó oi tá vendo aí Dá um rolezinho E aí B, vamos dar um rolezinho Vamos dar um rolezinho aqui rapidinho Acho que ela ficou assustada com alguma coisa ali Vamos chegar outra, vamos chamar outra Só pra compensar Ah é, porque meu carro tá bem barreadinho Mas vocês viram que tipo assim Vocês garantem um bom relacionamento com as prostitutas da rua Entendeu? Quando vocês concluem a missão de Cafetão Só que se seu carro estiver destruído ou algo do tipo Vocês não conseguem, entendeu? Vocês tem que pegar um carro inteiro Deus abençoe a todos Sudo de melhor sempre no coração de todo mundo Muito obrigado a reciprocidade Vão desculpando qualquer coisa, tá pessoal? E é isso aí Antes de encerrar o vídeo Deixa eu ir lá na Grove Street Que eu quero ver se depois dessa missão de Cafetão Lançou alguma coisa lá ou algo do tipo, entendeu? Vamos lá no armário também, né? Opa Vou largar esse carro aqui mesmo, mano Ó Beleza T Johnson House Que é a missão dos Johnson A missão na mansão Missão na mansão dos Johnson Ok Deixa eu trocar até de roupa Binko, Prolap, Suburban Tosso, Vitttan, Ares Tx Prolap, Suburban Deixa eu ver Tosso Deixa eu ver essa blusa aqui Eu vou usar essa, velho Eu vou tirar essa toquinha Que essa toquinha já tá escrotadinho Mais Ai, eu tenho joado Aqui, pronto É isso aí Beleza Pronto Vai ficar legalzinho Não dá pra não ficar naquela mesmice, né, velho Que é mesmice Fica a mesma coisa A mesma coisa Aí Pronto Vamos lá salvar Deus abençoe a todos Surdo De melhor no coração de todos E é isso aí Valeu, pessoal Deus abençoe Deixa eu Acho que qual arma que eu vou usar É, eu vou usar essa arma aqui Pra encerrar, pra tirar de Valeu Uma Deixa eu ver Tem que salvar em todos os Duas Beleza O que vocês salvem todos Ednilson É porque Se caso der algum problema No save game Uma Duas Três Quatro Cinco Se der algum problema No salvamento do jogo Já tem outro Entendeu E aí Pronto Valeu